Aí, tava aqui na estação de Realengo, aqui, né, de boa, pra pegar um trem. Aí veio um fãzinho, ele veio descendo as escadas já gritando. Caraca, não acredito, Rafael Portugal! Falei, irmão, beleza? Ele foi maneiro, me amarra no teu trabalho. Falei, pô, brigadão, legal, haha. Aí, tu vai pegar trem, Rafael Portugal? Cara, já estou aqui na estação, já. Não tem mais o que pegar, ele, juro por Deus, não dá pra pousar avião danada ali, ali é só trem. Com toda a educação, falei, vou sim, irmão. Maneirão, hahaha. Mas tu sempre pega o trem, Rafael Portugal? Pego. Às vezes eu pego. E caraca, o ator pega trem. Aí, Rafael Portugal? Tu é fudido, tu? Eu fiquei refletindo, cara. Falei, caraca, acho que eu sou assim. Que, aliás, o trem, de verdade, pra quem nunca andou, eu vou explicar. O pessoal não vai entender nada, quem já pegou, entende. A gente não precisa entrar quando vai usar, ele vai ir pra trabalhar de manhãzinha cedinho. A gente não se dá o trabalho de entrar, por quê? Vou explicar pra quem nunca pegou, tá? O pessoal que pegou já sabe. Primeira coisa que a gente faz quando chega na estação lá. A gente vai mirar onde a porta vai parar aqui, ó. Aí, tu parou aqui. Segunda coisa, enrijece o corpo aqui, ó. Mas chama mesmo aqui, trava tudo, é tudo aqui, ó. Exatamente. Travou aqui. Por quê? Você não se dá o trabalho de entrar. As 3.600 pessoas aqui fora, coloca você lá dentro, irmão. Mas é um trabalho de equipe tão bonito. A porta abre assim. Você vem na direção, é muito, parece só uma música. Sai, sai, caralho, sai, sai. Você entra, aí quando você entra, a primeira coisa que você tem que mirar é segurar nesse ferro que tem lá dentro. Que é igual do metrô, do ônibus, o que a gente já pegou, segurou ali, agradece a Deus, tá? É luxo. De verdade. Por quê? Porque o trem, ele balança, então tem gente que cai. Só existe alguns seres ali dentro que precisam ser estudados, que o trem pode descarrilhar. As pessoas estão voando, que ele tá de boa aqui, ó. Kit Kat é 10, hein? Kit Kat é 10, hein? Esse não cai, mano. Esse não cai, mas já tá ligado. É bizarro mesmo. Aí você segurou aqui na boca, aqui, né? Aí entra uma outra multidão, o trem para na próxima estação, sempre vem um sujeito cavucando, mexe todo mundo aqui, ele vem aqui, ó. Ele vem, entrou, levanta do teu lado aqui. Quando ele segura aqui do teu lado, você vai isso aqui, ó. Mentira. Não pode ser. O que me leva a refletir. Por que que uma pessoa fede às sete da manhã, mano? O que que é isso de já estar fedendo uma hora dessa? Juro, parecia que ele tinha dormido de conchinha com um mendigo, velho. Ou já inventaram recicção de fígado e eu não sei, porque na moral, era um cheiro forte. Estava fedendo muito, se ele sai do trem e tá passando um gambá, o gambá faz assim, a benção, meu senhor. Porque era fedor mesmo, forte. Ele destruiu, parou na estação assim, seta, estavam trocando a placa pra Chernobyl, que acabou. Não dá pra habitar mais, é bizarro, fedor. Só que a gente não pode julgar as pessoas. Olha como é que a vida é interessante. Tô aqui desabafando com vocês. Eu tava assistindo um programa religioso. Não sei se era pastor, padre, do Copacabana, se liga. Não sei se era pastor, padre, mas ele tava falando que existe o demônio suvacal. Olha isso. Cara, isso é muito maluco, né? Ele fica alojado aqui na pessoa, a pessoa não sabe que tá com o demônio suvacal. Às vezes na língua também, por isso que é bom ficar ligado, hein? Ele fica alojado aqui, então quando a pessoa levanta um braço aqui do teu lado, você tá na boa, firma um com Cristo, sabe? A Cristo dá louvor com todo o céu, com todo o corpo, a Cristo dá louvor. Aí vem ele, ó. Com as mãos eu espero. A Cristo... Ó, Jesus, me ajuda aqui, ó. Meu Senhor. Por favor, Jeová, tu és meu Deus. Ele gruda aqui, ó. Primeira manifestação, uma lágrima que escorre. Você começa a entender que pra sair de casa pra ir trabalhar, você faz uma oração e toma um draminho, senão você não aguenta, né? Pense não, sabe o que eu falo assim, né? Tudo é verdade. É... Bom, gente, mas felicidade mesmo. Trabalhei tantas coisas na minha vida até chegar aqui hoje, sabe? Acho que o Tiaguinho veio, pô, trabalhei lá no centro do Rio. Quando eu fui trabalhar a primeira vez no centro do Rio, foi um terror. Porque assim, não tinha trabalhado em nada, vivia em casa comendo tudo. Minha mãe estava agoniada. Meu filho, você arrumou um trabalho, você estava comendo tudo. Tinha feijão, eu comia tudo. Tinha arroz, eu comia tudo. Tinha biscoito, eu comia tudo. Minhas primas iam pra lá, eu comia todas. Estava sinistro, assim. Mentira. Mas estava bizarro. Eu falei, pô, tá na hora de arrumar um trabalho. Aí um parceiro meu me indicou um trabalho no centro do Rio. E assim, ele falou, vou trabalhar no centro do Rio. Meu parceiro, mas toma cuidado, que a chata é quente até não chegar lá, meu irmão. Não vai com cordão, não vai com relógio, entendeu? Não vai com pulseira, que nem que te rouba tudo, meu parceiro. Dentro do trem é um bicho. Falei, caraca, como é que vai ser agora? Não tem condições de pegar trânea. Aí eu falei, pô, tem que causar impressão no primeiro dia de trabalho. Botei meu relógio, botei meu cordão, entendeu? Botei minha mochila, fui embora. Peguei o trem lotadão, colado. Cheguei no trabalho, correndo, entrei, pô. Olhei meu relógio, me capturado, meu cordão, minha pulseira. Falei, ufa, ninguém me roubou. Chegou a hora do almoço, a minha marmita, cadê meu ovo, viado? Aí, cara, nego, pegou meu ovo no trem, juro. Saque de ovo, tá? Tipo, vocês, cuidado, mano. Deixa a marmita enrolhada, pra quem sofre ainda. Aí comecei a trabalhar de várias partes na vida, entendeu? Aí, depois lá, não durou muito tempo, arrumei outro emprego. Porque, assim, lá eu já trabalhei, no centro eu já trabalhei de office boy, lá eu já trabalhei de boy, lá eu já trabalhei de motoboy, power boy. O motor boy foi um pouco complicado, eu não durei muito tempo, assim, na boate. O cara falou, pô, parceiro, eu acho que não consegue arrumar ninguém aqui dentro, né? Essa situação difícil, você não consegue causar uma boa impressão física e tal. Não, dá mais uma chance aí. Que eu vi que todos os caras lá dentro, o motor, a gente tinha tatuagem, assim. E eu, pô, zero, limpo. Falei, não dá uma segurada aí, foi um tatuador parceiro meu. Falei assim, bom, tem como ficar com a tatuagem nesse braço aqui, tipo um dragão? O cara falou, pô, vou ser bem sincera contigo. Nesse braço aí, dá pra colocar um lagartixa. Dragão, já fica... Se quiser só o rabo dele, eu vou continuar mais com... Falei, não, não, tá tranquilo, eu desisti mesmo, entendeu? Deu brilhado, assim. Aí, um outro parceiro meu, que eu tenho vários amigos, graças a Deus, me levou pro Rio Grande do Sul pra trabalhar numa universidade. E lá, assim, foi tratado, né? Tratado como, pô, o cara, assim, ganhava muito bem, pô, 1.600 reais por semana, velho. Só sendo fogueteiro, assim, tava... Aí, cheguei na faculdade e disse, não, você é muito especial pra gente. Me abraçavam. Eu tinha que ficar pelado, assim, na frente deles. Eles falavam, pô, você é muito especial, você é o único ser humano que a gente pode tirar os ossos sem pra se dar pra morto, né? Mas fiquei feliz, pô. Não, adora-se. Mas aí, um dia à tarde, morando no Rio Grande do Sul, saí pra comprar um pão, tendo aquele ciclone aí, me suspendeu, fui para outra cidade, que é mais... Fui embora, vim pro Rio de Janeiro, né? Fui vivendo. Encontrei uma namorada, né? Quer dizer, ex-namorada, ex-ex, né? Porque ela veio com uns papos muito esquisitos, pô, amor, quero conversar contigo. É, a gente já tem por seis meses, né, ali... Tem como você fazer o exame de HIV? Ah, você tá muito malo e tal. Fiquei meio bolado. Falei, não, vou fazer, não, deve ter certo, pô. Fiz o exame. Taquei o mesmo braço, tiro o sangue aí. Fiz o exame no outro dia, já peguei o resultado na internet. Primeiro, esfreguei na cara dela, falei aqui, amor, ó... Deu positivo, tá tudo bem, ó, otário. Ela começou a chorar, saiu fora, falei, ah, o que tu quer, mulher? Pô, mete o pé. Que boladão, comecei a viver, entendeu? Tava me sentindo madrão mesmo, comecei a entrar na academia, os moleques me dando uma moral. Tem até uns amigos aí da academia que tão aqui ainda hoje, entendeu? Pô, moleque, pô, olha, vai, eu cheguei, me usava de supino. Era muito irado, velho. Pô, dava uma moral pros caras, entendeu? E assim, foi curtindo, deu, pô, queria uma parada, por ser malo, que contra certas dificuldades. Mas eu não, comecei a ser sinistro. Inventei até uma dança na época, nego piô, queria colocar em vídeo, queria divulgar no YouTube, que é tipo, trava aqui, você faz tudo, ó. Travou. Tá tocando axé? Na cola do cara, não quer, a gente não precisa ir mais nada. Para aí, para cá, se for, na cola do cara, entendeu? Samba. Mas é travar aqui e segurar, entendeu? E outras técnicas que eu fui gerando. E o magrim é sinistro, pô. Se não, o diferencial do magrim é quando ele traga uma boneca, ele leva pra cama. O cortinho chega cheio de graça, né? Deita aí. Se joga aí, fica de pato, mulher. Só um segundo. Porra, porra, e esse, porra, cheio de graça, magrim, não. Deita aí, por favor. Ai, que que foi, magrim? Deita aí. A minha perna vai sentir um homem homem da tua vida. Que? Se diga no bagulho. Mas é isso. Já fui vivendo, já trabalhei em outras coisas, já fui professor de uma escola que eu não vou falar o nome, porque eles não estão apoiando em nada. Mas é um sistema eles que ensinam aí da vida. E eu comecei a notar a diferença que tem do escola particular pra escola pública. Porque eu estudei em escola pública, entendeu? A começar pelo passeio deles, que é muito assim. Os alunos chegam na escola particular e... Oi, Mr. Reino, bem? Oi, Ingrid. Tá com essa caralho? Minha mãe me deu 350 reais pra gastar lá. Muito pouco. Ih, amiga, minha mãe me deu 600, eu te ajudo. Tá ótimo, escola pública. Ei, Brito, você tá fazendo o que aqui? Ai, Nátia, não vem de ver se não que eu tô boa agora, eu tô puta na vida. Que foi, amiga? Ficou falar na minha mãe hoje, eu pedi 350 pra comprar um biscoito no passeio, não quis me dar. Desse ficou agradecida, amiga. Fui falar pra minha mãe pra me dar 250 pra comprar um baracão pro biscoito e me deu a maior porradão nas tostas. Eu também, porém, ninguém me olha no ônibus, cara. Escola particular, todo mundo cantando, porra. O Marcinho roubou pão na casa do João. Eu? Eu? Sim, eu ou não? Então quem foi? Escola pública. Se essa porra não virar, olheu, olheu, vai, vai. Eu vou deixar miado. Porra. E na hora de chegar no passeio, pra finalizar, chegando no passeio, colégio particular, bem-vindos ao Rio Walter Planet. Pessoal dos meninos pra cá, meninos pra lá, isso ótimo. No meio de dia nós vamos nos encontrar porque vai ter um almoço pra todos nós. Tá ok? Vamos lá, colégio público. Desce o diabo aí, chegando, olha, isso aqui foi o lixão que foi gravado na Menina Brasil. Se alguém quiser pegar na TV, não fala, mas não me deixa o seu ideia. Se tem que ir lá longe de Deus, tem que se arrumar um problema com essa garota, olha aí. Mariana, lá, que você não vai passar o garoto agora, desgraçado. Fica morrendo. Traga. Ai, gente. Queria ser maldita. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Uhum! Uhum!